Na manhã dessa quinta-feira, dia 30 de junho, foi realizado na Câmara Municipal de Bacabal a eleição do novo presidente da Câmara, aonde contou com a presença de autoridades, da imprensa e também da população em geral, que foram acompanhar esse momento muito importante para o legislativo do nosso município. A votação do presidente da Câmara foi composta por duas chapas. A chapa 1, Força e Trabalho, tendo como presidente o vereador Melquia Desneto e o vice, o vereador Anderson Viana. A chapa 2, Juntos Somos Mais Fortes, tendo como presidente o vereador Feitosa e o vice, o vereador Serafim Reis. A chapa 2, Força e Trabalho, tendo como presidente da Câmara, Prego a sobrinha. Logo após a votação dos 17 vereadores, saiu o resultado da chapa vencedora, que por 12 a 5, a chapa Força e Trabalho, elegeu o vereador Melquides Neto como novo presidente da Câmara Municipal de Bacabal. Aplausos 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 Aplausos